Mais um bate-papo que eu tenho o prazer de trazer para quem acompanha a gente, ou por vídeo no YouTube, ou por áudio nos podcasts. É uma entrevista internacional com um profissional do futebol que há muito tempo queria bater um papo, que há muito tempo eu acompanho e tenho uma grande admiração pelas ideias, pelos conceitos. Se eu falo que esse espaço não é para a gente criar polêmica, criar algo nesse sentido, e sim falar de fato de ideias, coisas que possam melhorar o futebol jogado. E aí falo não só do Brasil, mas do futebol jogado no mundo todo. Então esse profissional, o Fernando Valente, faço uma conexão agora com a Europa, ele em Portugal, eu aqui em São Paulo, no Brasil. Fernando, que prazer em recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o meu convite. A gente fez um contato ali pelas redes sociais. Você disse que já me acompanhava, eu também já te acompanho, muito do material que você produz. E, Fernando, eu admiro demais as suas ideias. Você fala com uma paixão inicialmente, que pra mim é fundamental pra qualquer profissional em qualquer área, seja no futebol, você técnico, eu, jornalista, ou pra qualquer função, né? Se a pessoa não tiver paixão, entusiasmo, vai ser difícil ter uma alta performance e ter um alto rendimento. E você fala de um jogo bem jogado, você fala de um jogo ofensivo, de um jogo com ideias, o que me encanta, o que me fascina. Então, Fernando, obrigado mais uma vez, grande abraço. E eu já te coloco nessa primeira questão, né? Pra gente trazer conhecimento, pra quem tá acompanhando o bebê dessa ponte que você tem, inesgotável ali de conteúdo. Como que surgiu essa sua paixão pelo jogo ofensivo? A gente falava aqui antes de começar a gravar, né? Se aproximar do gol, se aproximar da vitória, jogar pra frente, não perder a bola, enfim. Esses conceitos que são ricos. Fernando, conta pra gente um pouco toda essa trajetória aí. Grande abraço, obrigado por estar aqui. Tá, Marcelo. Obrigado aqui de Portugal, pra quem nos está a ouvir, especialmente pra ti. É realmente um prazer, uma honra, porque um apaixonado como eu, de novas ideias, tem que seguir. E eu comando sempre à procura, e realmente tens razão, as redes sociais permitem-nos hoje estar próximo e seguir. Eu costumo dizer a muita gente que as redes sociais é o meu instrumento de trabalho, de aprendizagem, portanto, eu vejo coisas fantásticas. E foi por aí, através de amigos comuns e da minha busca, que eu fui dar contigo. E dar-te os parabéns também pela pertinência e pela qualidade dos conteúdos que tu promoves, pelas questões que levantas, porque não é muito normal. Nós aqui em Portugal não temos isso. E não há dúvida nenhuma que eu sou muito grato por esta oportunidade de poder partilhar. Portanto, eu sou uma pessoa que, costumo dizer, partilhar é aprender. E também já partilhei contigo que esta quarentena, este Covid, este vírus, portanto, abriu-me oportunidades que eu estava longe de imaginar que ia do mundo, podia falar com todas as pessoas do mundo, e agora estar a falar para o outro lado do continente, um país que eu, já disse à minha esposa, eu não vou morrer sem ir ao Brasil. Portanto, eu tenho que ir ao Brasil, porque me ligam para já, porque brasileiros, amigos que eu tive o prazer através, por causa do futebol, de conviver cá. Outros como jogadores também, e também treinadores. Mas, essencialmente, pela alegria do povo brasileiro, portanto, são coisas que eu sou um apaixonado por isso. Por isso, dizer-te, Marcelo, muito obrigado por esta oportunidade. E, pronto, eu sou, costumo dizer, sou um velho, mas com uma cabeça, um bocado, uma mentalidade fresca, que sempre apaixonado por jogar. Eu joguei futebol durante 15 anos, estou profissional, portanto, nunca cheguei a alto nível, portanto, nunca cheguei à Primeira Liga como jogador. Mas, depois, quando percebi também que o futebol não podia ser o meu meio de subsistência, tive que me ligar a outras áreas empresariais, portanto, para poder criar a família. E, depois, também, porque a minha paixão pelo jogo era tão grande, quando eu deixei de jogar aos 27, 28 anos, dediquei-me ao futsal, comecei a jogar futsal, porque, portanto, e o futsal foi outra paixão, portanto. Eu costumo dizer que uma das minhas influências foram 15 anos de prática de vutebol profissional e, depois, 15 anos de prática, eu joguei quase até aos 45 de futsal. E, pronto, e essa é a minha paixão por jogar bem, por um jogo que desse prazer. Portanto, aquilo que caracteriza a minha visão do futebol é que o futebol é um espetáculo e tem que dar prazer. Tem que dar prazer a quem joga e tem que dar prazer a quem vê. E nós, infelizmente, com o tempo, a gente começa-se a perceber que há outras coisas aqui pelo meio que não condizem com aquilo que é a essência de um jogo. O jogo tem que ser lúdico. Portanto, agora, eu tendo noção de que, realmente, ser um treinador e a carreira de treinador também depende do resultado, tentei, portanto, criar um processo e desenvolver ideias fora, quase sempre fora do contexto tradicional, que me permitisse ser feliz, ter prazer na que eu estava a fazer e, ao mesmo tempo, ter resultados, não é? Portanto, porque a vida de treinador é feita de resultados também. Felizmente, também, conforme já partilhei, portanto, dentro do futebol fiz de tudo. Portanto, aqui na minha cidade eu moro no norte de Portugal, portanto, perto do Porto. Desenvolvi um projeto também local de uma construção de uma cidade esportiva, portanto, que me diz muito, portanto, estive na raiz disso. E ela existe hoje na minha cidade, quem me parece. Mas, depois, ao mesmo tempo, a minha paixão pelo jogo. Portanto, eu depois nessa cidade, além da cidade esportiva, depois também fui treinador. Portanto, sou um treinador do EFA Pro, portanto, do quarto nível, já quase há 20 anos, porque a minha paixão era o jogo. Portanto, agora, perguntam-me porquê é que apareci só agora, porque realmente depois houve um convite do futebol profissional, da 2ª Liga, e quase que subíamos de visão. Portanto, depois, a partir daí, é que comecei a aparecer mais e as pessoas começaram a me convidar mais, portanto, e tive experiências interessantes. Por isso, esta paixão e esta visão que eu tenho sobre o jogo têm essencialmente um objetivo, jogar bem, não é? E quando jogas bem, normalmente ganhas mais vezes. Agora, infelizmente, no nosso futebol, e tu sabes que quando se fala em jogar bem, é muito subjetivo, mas as pessoas acham que quem jogar bem não ganha. Não, não é verdade. Quem jogar bem, para mim, ganha mais vezes. Portanto, eu também ganhei e perdi como os outros, mas continuo muito feliz, porque os meus jogadores têm prazer nisso, são promovidos por isso, e eu sinto que deixo, portanto, e é aquilo que o futebol me tem dado, e esta é uma oportunidade também, se não fosse futebol, não estava aqui a falar contigo, é aquilo que os meus jogadores e todas as pessoas deixam no meu coração, portanto, e a admiração, e fica sempre um bocadinho. Portanto, eu sou um bocadinho este apaixonado que vive, não só com as emoções do bom jogo, mas também das relações humanas que eu crio à volta desta maravilhosa modalidade. Não, com certeza. Incrível, professor. Professor, a gente fala aqui no Brasil para treinador, mas o português é o mister, a gente até brincava antes. Não, o Jorge Jesus falava isso no Flamengo, Abel Ferreira no Palmeiras, são os nomes, mas que no fundo a ideia é a mesma. E aí, Fernando, é muito legal ouvir você falar, eu vou entrar depois no campo das relações, o que para mim é fundamental, o futebol é jogado por seres humanos, não tem personagens. A pessoa é em campo, o jogador faz as ações com e sem a bola, reproduzindo o que ele é como pessoa, não tem como dissociar. Mas eu queria entrar no campo das ideias, Fernando, e é uma discussão que a gente tem aqui no Brasil que é muito interessante, que é o seguinte, jogar bem, jogar bonito, te afasta da vitória. O que, na verdade, é o contrário. É claro que é sempre subjetivo, é muito relativo ao que é jogar bem. Para mim, jogar bem é você ter uma ideia, uma estratégia, e aplicar com eficácia essa ideia. Ponto. Você está cumprindo bem, está jogando bem. Jogar bonito também é muito relativo. A gente até falava também, o saber sofrer. O que é saber sofrer? Ficar se defendendo lá atrás é saber sofrer. Então, como que surgiu, e eu já vi você defendendo muito, o esquema 4-4-2, que mais do que as duas linhas de quadro, os dois atacantes, você fala em quadrados, fala em losangos, e aí eu vou abrir um outro leque, que é o futsal. Aqui no Brasil, a gente tem o futsal muito impregnado na nossa cultura futebolística. As quadras, bairros, escolas, os jogadores de campo aqui no Brasil saem das quadras, saem não do futsal ali, mais técnico, mais formal, mas sim do futebol de rua. Futebol de rua, talvez, exemplifique bem isso. Como que é isso, professor? Então, para quem está acompanhando a gente, eu queria que você explicasse com detalhes, às vezes, que tem muito conhecimento, dessa questão dos quadrados, do 4-4-2, os losangos, enfim, acho que é muito rico isso aí, e quem está acompanhando vai gostar de ouvir. Professor, por favor. Sim, realmente é uma questão pertinente, porque toda a gente me perguntava qual era o sistema, normalmente as pessoas andam agarradas ao sistema, precisam do 4-3-3, ou 3-5-2, eu ando sempre com o 4-4-3, e eu há 30 e poucos anos que ando no 4-4-2. É curioso, agora no Shakhtar, a partir de janeiro, comecei a desenvolver o 4-3-3 também, porque fazia parte da dinâmica do clube, e depois acabei de descobrir também coisas fantásticas. Mas voltando a isso, portanto, a explicação é um bocadinho simples, portanto, o que me levou a investir nisso foi, no início da minha criação, quando eu jogava, havia coisas que eu não percebia, e então, a explicação que eu arranjei, a lógica da minha escolha para essa estrutura, portanto, a que chamam 4-4-2, tem a ver com o quê? Marcelo, se tu olhaste para um lado do jogo, normalmente tu vias 4 jogadores, a linha defensiva, e quando olhámos para o outro lado do jogo, nós temos o centroavante, o 9, e esse jogador normalmente vai a um lado, vai ao outro, tenta ajudar a defender, tenta ganhar a bola, portanto, e eu olhava para aquilo, para esse esforço, e dizia assim, eu acho que ninguém merece um castigo desse, porquê? Porque ele ainda vem ajudar a defender, e depois, quando a equipa atrás ganha a bola, ela mete nele, à espera que ele segure, ou que não vá marcar o golo, e eu achava aquilo, eu acho que ninguém merece um castigo daqueles, eu tenho que resolver isto, para mim não faz sentido, então, vamos meter lá o outro, vamos meter lá dois, vamos dividir o espaço a meio, e vamos meter, um vai metade do campo, outro meio, e eles vão ajudar um ao outro, isso, portanto, a minha questão, com os dois avançados, era, eles estão lá para se ajudar um ao outro, depois há quem diga, um vem mais no apoio, outro vem mais na profundidade, não, o primeiro objetivo, é ajudarem-se um ao outro, e depois, quando, começámos a desenvolver cá, o conceito de zona, não é, para mim também foi muito importante, porquê? Porque, quando eu jogava futebol, e agora estamos a voltar outra vez, às marcações individuais, eu jogava a meio campo, não é, e dizia, pá, tens de marcar o seis, ou o sete, ou o volante, e eu tinha que andar atrás dele, com o conceito de zona, para mim, deu-me muito mais liberdade, então, qual era a ideia? Se passar uma linha de quatro, já é difícil, vamos meter outra linha de quatro ali, e é muito mais fácil para mim, portanto, nos meus conceitos, e nos meus jogadores, todos os jogadores têm que saber estar numa linha de quatro, portanto, perceber o que é viver dentro de uma linha de quatro, as distâncias, as coberturas, a orientação corporal, os apoios, portanto, o meu objetivo principal era, a partir do momento em que percebi o conceito de zona, o sítio onde está a bola, entre a bola e a minha valisa, portanto, o meu boleiro, eu vou pôr duas linhas de quatro, os jogadores, portanto, quando perco a bola, a primeira ação é, onde é que está a bola, ok, contenção ao portador da bola, e depois, onde é que estão os meus colegas, e eles reacionam-se em linha, não é, portanto, isto para mim tornou-se muito simples, esta relação. Entretanto, também no início da minha carreira, fui muito influenciado, também já partilhei, com o professor Carlos Queiroz, portanto, já ouviram falar, portanto, é uma referência na formação, portanto, em Portugal, e ele na altura foi campeão mundial com a geração de ouro, portanto, de sub-21, em que ele falava numa coisa chamada a simplificação da estrutura complexa do jogo, portanto, ele fala em que o jogo decide-se no sítio onde está a bola, em ações de um para um, ações de dois para um, dois para dois, três para dois, e nessa altura em que ele desenvolve aquilo, ele ensinou-me a perceber a lógica do jogo, nós às vezes falámos de onze contra onze, mas não é onze contra onze, é onde a bola está, essas as assoções. E o que é que acontece? Acontece que nessa altura também entra na metodologia de treino os jogos reduzidos, e essa metodologia de treino entra quando eu estou já dentro do futsal, e quando olhamos para o futsal, Marcelo, nós olhamos guarda-redes mais quatro, vezes quatro mais guarda-redes, e então, para o meu jogo, o que é que eu quero? Eu quero que o meu portador da bola, portanto, isto é uma questão muito simples, tenha uma linha de passo para a direita, uma linha de passo para a esquerda, e uma linha de passo para a frente, possível, e talvez, talvez também para trás, portanto, quer dizer que, a figura geométrica, que me permite ter essas três opções, a mim que tenho a bola, ou é o losango, ou é o quadrado, ou é o retângulo, não é? Portanto, e eu no futsal, nas minhas equipas aqui em Portugal, quando toda a gente jogava com um três e um pivô, nós desenvolvíamos aqui o dois-dois, portanto, quando olhámos para o dois-dois, estávamos a ver quadrados, quando olhámos para o quatro-dois, estávamos a ver quadrados, portanto, estávamos a ver aqui tudo as relações de quadrados, portanto, o que caracteriza o meu jogo durante esses trinta e poucos anos, em todas as equipas, independentemente do espaço onde está a bola, ou dentro da minha área, ou dentro da área do adversário, ou no lado, são as relações que os jogadores criam à volta da bola, portanto, o portador da bola vai-se colocar de uma determinada maneira para perceber que tem que ter linhas de passe, aumentar a probabilidade de não perder bola, não é? e ao mesmo tempo, os jogadores à volta dele vão também criar, saber, percebem, se eu vou me movimentar para um determinado espaço, se já lá tem um colega meu, portanto, que já está a dar uma opção de passe, portanto, e isto de uma maneira simples, portanto, para os jogadores perceberem isto de uma maneira simples. Portanto, esta organização e esta relação entre o 4-4-2, os quadrados e os ângulos, bem precisamente desta, 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 destes conceitos que eu desenvolvi, no sentido de quê? De avaliar as ações do jogo por um conceito muito importante, também os conceitos já ouviram falar, que é desenvolvido pelo Lilo, que é o adjunto do Guardiola, que é a probabilidade e a possibilidade. Portanto, eu quero desenvolver um jogo que me dê mais probabilidade de ter sucesso. E por isso é que uma das frases que me caracteriza também é que, para mim, jogar bem é não perder a bola e marcar golo, não é? Como também, costumo dizer que defender é uma consequência de perderes a bola. Portanto, se tu não queres defender, não é? E queres marcar golo, tu tens que ter o controle do jogo pela bola. E para teres o controle do jogo pela bola, os teus jogadores têm que estar bem relacionados. Então, aqui entra depois a outra versão do jogo posicional também. Portanto, assim, muito resumidamente, o losângulo, o retângulo ou o quadrado são figuras geométricas que te dão essas possibilidades de... Quer dizer que os meus jogadores, quando começam a entender o jogo, começam a perceber que nunca estão sozinhos em campo. E quando não estão sozinhos em campo, eles sentem-se mais confiantes. Só que depois, estas ações e essas ligações vão até ao guarda-redes. E uma coisa que caracteriza o meu jogo, e vem do futsal, é que nós, muitas vezes, procuramos um jogo em que o jogador aparece de lado na cara do guarda-redes, e nós dizemos assim, ou do goleiro, e dizem, na cara, e ele falhou. Falhou porque o guarda-redes é um problema. No futsal, o que é que nós temos? A bala-redes é pequena, nós atacámos o guarda-redes, tocámos ao segundo poste, e normalmente encostámos para a bala-redes. Portanto, fazemos superioridade do América contra a guarda-redes. Portanto, eu devo ser o treinador em Portugal que mais jogo publica nas redes sociais, tenho um canal do YouTube, onde 90%, 80%, sobre a maneira como eu olho para o jogo. Não, Professor, e aí eu já te coloco uma outra questão, fazendo uma relação Brasil-Portugal, não agora recente, sabendo que os últimos dois técnicos campeões da Libertadores da América são portugueses, Abel Ferreira 2020 pelo Palmeiras e Jorge Jesus 2019 com o Flamengo, mas eu queria traçar um paralelo de um pouco mais atrás, talvez uma década, 15 anos, pelo seguinte, aqui no Brasil, por N fatores, a gente, e falo talvez da classe dos treinadores, pouco se estudou o jogo, pouco se estudou. Talvez pelo nosso sucesso, muito baseado na individualidade, produzíamos muitos jogadores que eram os melhores do mundo. Então, os técnicos, aqui até, Mister, tem uma situação que é a seguinte, se falava antes, o bom técnico é aquele que não atrapalha o jogador. Você vê, então, isso já denota uma falta de preparação desse técnico, que era muito mais um gestor ali do vestiário, mas que de tática, podia se falar o seguinte, é o cara que arruma a defesa e na frente deixa os jogadores brilharem, porque é muito pobre, né? Então, eu estou falando isso, contextualizando, porque a gente tem a literatura portuguesa chegando aqui no Brasil pela facilidade da língua, mas com um certo atraso, então, a gente teve por um certo tempo, principalmente nas categorias de base, onde a gente tem profissionais que talvez não foram ex-jogadores e que buscam mais conhecimento, conceitos do modelo de jogo, né? Não vou entrar, Fernando, na questão de treino, periodização tática agora, depois eu vou falar do treino, mas quero falar ainda no campo das ideias. Os conceitos de modelo de jogo tomaram conta do futebol brasileiro por um certo período. Você tem os princípios, subprincípios, operacionais de ataque, defesa, transições, né? E eu vejo um movimento agora que na Europa já é mais antigo e está chegando aqui no Brasil que sai dessa questão coletiva de princípios operacionais e volta para o jogador, volta para o indivíduo. É a tática individual, é a posição corporal. Então, como que você enxerga isso, Fernando? É bem por aí também? Hoje, você nota uma tendência de se voltar mais para o jogador, de você ter ali conceitos que são individuais para potencializar a equipe e se você tem alguma observação também sobre essa questão histórica da influência de Portugal aqui no futebol brasileiro também, fica à vontade porque eu acredito que é muito importante te ouvir sobre isso. Não, Marcelo, essa questão é muito importante, ainda bem que falas nisso, porque é muito pertinente essa questão, porque nós temos que perceber que o futebol é um jogo coletivo, não é? Portanto, é um jogo muito complexo e é complexo, como diz o Paco Seru, porque depende de muitos fatores que têm que acontecer ao mesmo tempo, portanto, é preciso fazer a coisa certa no momento certo, portanto, e isso depende de muitas coisas. E não há dúvida que o desenvolvimento individual, portanto, esta tendência de nós passarmos, portanto, primeiro, da questão do modelo de jogo, portanto, e é por isso que eu já partilhei contigo que nós aqui na Europa, principalmente na Península Ibérica, Espanha e Portugal, portanto, em Portugal, o professor Vitor Frado no desenvolvimento da apresentação tática e em Espanha com o Paco Seru no desenvolvimento do treino estressado, são duas metodologias, não é? Que viradas para campos diferentes, portanto, começarmos a apresentação tática virada para o modelo e o treino estressado mais virado para o desenvolvimento do jogador. A minha experiência, porque estive muito ligado, sou até amigo pessoal do professor Vitor Frado, para a apresentação tática como uma metodologia que promove um determinado número de conceitos que permitem as equipas estarem mais frescas e viradas também para a dinâmica coletiva, para o modelo de jogo, mas nos últimos anos eu tenho me aproximado mais para aquilo que é a visão do Paco Seru, porque não só pelo desenvolvimento do indivíduo, não é? Mas o desenvolvimento do indivíduo, não naquilo que nós achamos da parte atlética, portanto, do desenvolvimento mais completo. E aquilo que realmente eu sinto neste momento, e respondendo um bocadinho à tua pergunta, é que tem que haver aqui um equilíbrio entre as duas coisas. Eu tenho que desenvolver o indivíduo para ele desempenhar um determinado tipo de funções em jogo, mas que tenho que obedecer às minhas ideias de treinador. Falámos muito na individualidade do jogador, não é? É verdade que cada jogador tem a sua individualidade, mas eu aqui cito o professor Júlio Garganta, que eu sei que também já teve algumas intervenções, porque é uma pessoa fantástica. Incrível, muito bom. Incrível. Em que ele diz que o futebol é um jogo de interações, é sempre inter-interações. Portanto, quer dizer que ninguém joga sozinho. Portanto, nós temos que promover a individualidade inserida num coletivo que ajuda ainda mais a potenciar essa individualidade. Agora, a individualidade não pode achar que sozinha resolve isso. Porque hoje o Messi pega na bola e resolve uma, duas ou três derrubes, ele depois precisa de alguém, precisa da equipe para ligar o seu jogo. Para depois as ações dele terem sucesso. Portanto, este equilíbrio tem que existir. Aquilo que eu sinto é que realmente alguns por falta, não é? Por irmos muito atrás de tendências. Portanto, hoje o futebol é muito de modas, vamos atrás de tendências. Quando esquecemos que o jogo em si tem que ter muito do coletivo, porque hoje as equipas organizam-se coletivamente até muito mais pertencivamente, mas também muito também de criativo, da criação. Só que o lado criativo está a ser abafado. Portanto, eu sou um, olha lá, eu sou mesmo às vezes bastante agressivo contra esta visão, não é? Porquê? Porque não é dizer ao criativo que ele pode fazer o que lhe apetece, não. É eu criar condições para que o criativo marque uma presença mais acentuada no jogo de qualquer equipe. Mas nós criámos muitos paradigmas à volta, e muitas crenças limitadoras à volta do criativo. O criativo não tem intensidade, o criativo não sabe defender, o criativo não entende o jogo. Portanto, e isto para mim não é verdade. Eu lidei com muitos criativos e alguns foram até bem comercializados, e eles integraram-se, eles sabem isso agora, o criativo defende, o criativo responde às ações do jogo sem bola de uma maneira muitas vezes mais inteligente. Não precisa fazer um carrinho, não precisa dar uma copelada, não precisa fazer falta. Portanto, nós confundimos. E depois vem a questão da intensidade. Nós dois achamos que o criativo não corre, que é pouco intenso. Mas nós precisamos perceber, estamos a falar de que intensidade. E o professor Júlio Garganta fala de intensidade interna e externa, porque há uma intensidade interna, que é a tua capacidade, a tua resiliência, a tua capacidade de jogares com ambição, portanto, ligadas ao aspecto emocional. E depois há a física, que é aquela que toda a gente fala, que é o que corre muito, o que salta muito, ou o que luta muito. Portanto, a minha visão nessas questões entre o modelo e o desenvolvimento do jogador, ela tem que ser equilibrada. Nós precisamos das duas, precisamos das duas. Porque quando o lado criativo não aparece, tem que se manter o lado coletivo. Agora, a minha experiência diz-me que quando tu consegues criar uma dinâmica coletiva que potencializa a individualidade e o lado criativo, aí eu bato palmas e eu tenho-me divertido muito e tenho sido muito feliz com muitos jogadores criativos. E até na China, porque eu estive lá dois anos, os chineses acham que não têm talento, então tem que ser tudo à base do artwork. Não é verdade. Há criativos em todo o lado, há miúdos, há jogadores fantásticos, portanto, podem acrescentar, mas infelizmente a organização, o modelo de jogo, os princípios e os subprincípios defensivos de controle do adversário tem camuflado, tem de certa maneira atrofiado e escondido esse lado que eu acho que se está a perder no futebol e eu só, portanto, nós olhámos para o Neymar, o vosso Neymar, que eu adoro e começámos a ver, além daquilo que ele sofre pela agressividade com que jogam contra ele, começámos a não ter muitos mais referências para nós podermos achar aquilo que passámos nos últimos anos com o movimento da companhia e dos Maradona, dos Cristiano Ronaldo, dos Messi e de outros que andaram por aí. Por isso, Marcelo, é um bocadinho isto que eu sinto em relação à questão do modelo e desenvolvimento individual. Elas têm que existir, mas têm que estar sintonizadas e têm que crescer, não é? Uma protegendo a outra e uma aparecendo quando a outra não resolve tudo, não é? Agora, tem que haver este equilíbrio e eu penso e é um bocadinho a minha visão sobre esse processo. Perfeito. Fernando, e vamos falar agora sobre treino, não é? Você resvalou na questão da perda de ação tática do Vitor Frade aí de Portugal, Paco Cerullo, treinamento estruturado na Espanha, não é? Inclusive, a gente tem um amigo em comum que é Augusto Imperaita, tem os livros dele aqui, incríveis, não é? Esse último espaço de fase é absurdo, não é? Baseado, claro, no jogo de posição, mas as vantagens são do jogo, não é, professor? As vantagens, elas são do jogo de posição, de um outro tipo de jogo, enfim, é do jogo de futebol, isso que é legal, serve para qualquer tipo de ideia. Mas treinamento, eu não consigo imaginar um jogo de qualidade sem um treino de qualidade trazendo de novo aqui para o futebol brasileiro, maravilhoso, está cheio de glória, feita campeão, não estou criticando o Brasil, estou só apontando coisas que a gente pode melhorar e eu tenho essa postura crítica para o bem, e o futebol brasileiro crescendo, para mim é melhor, eu não estou aqui fazendo a crítica pela crítica, mas o que eu vejo, a gente não tem uma cultura de treino aqui, Fernando, aqui se treina de qualquer jeito, a gente acredita no inatismo, o jogador brasileiro é o melhor do mundo, então na hora do jogo como mágica vai aparecer a qualidade, vai aparecer o talento e não é mais assim, não é mais assim, se não tiver treinado, se não for comportamento, não vai aparecer na hora do jogo, não é o maracanã lotado que vai fazer o cara ter intentos e agressivos, se ele não tiver um treino agressivo e intenso, eu valorizo muito o treino e vejo já uma melhora, com ideias, com conceitos, você tem uma metodologia, você segue algo mais próximo à periodização tática, você falou que hoje está indo mais pela questão dos espanhóis, em ideia de jogo, em treinamento, enfim, eu queria ter essa visão sua, Fernando, que você já falou muito sobre treino também, repito, eu não consigo imaginar um jogo de qualidade sem um treino de qualidade. sim, eu concordo perfeitamente contigo e aquilo que às vezes me deixa triste quando nós falamos de um jogo, portanto, nós temos que treinar para jogar e o jogo vai-te dar aquilo que tu precisas para depois desenvolveres o teu treino e esse treino tem que ser sempre numa perspectiva de ir-es melhorar o jogo seguinte, portanto, o futebol é tão fantástico que dá-te sempre a possibilidade de tu ir-es buscar o que precisas para treinar e depois, no final do treino, no final da semana, teres a possibilidade de terminar a testar a ver se o treino aparece. Isso para mim é fantástico. O problema é que neste intervalo nós não treinámos o jogo muitas vezes, nós andámos a treinar outras coisas. Eu não estou a ver o tocador de piano correr à volta de piano. Ele treina o quê? Ele treina o que precisa e só há sete notas e ele com sete notas faz coisas fantásticas. Portanto, aquilo que eu penso é que a nível de treino muitas vezes também faltam ideias. Agora, eu quero desenvolver ideias de treino que me permitam melhorar o meu jogo. Então, para melhorar o meu jogo, eu tenho que treinar jogando. E nós aqui, infelizmente, Marcelo, eu agora no campo de futebol eu vejo halteres, eu vejo barreiras, eu vejo bolas medicinais, eu vejo coisas que aquilo eu nunca vi num jogo de futebol e eu não vejo isso. E eu sou muito crítico em relação a essa questão. Deixa-me dar-te um exemplo que eu costumo dar porque eu quando comecei a minha carreira de treinador nos meus primeiros cursos fui confrontado com a questão física. Porque eu não sou um licenciado, portanto, não andei, não tenho um curso superior e então, quando estava a começar esta questão física perturbava-me. Então, tive aqui uma referência da preparação física em Portugal, que era o professor Monge da Silva, que foi um preparador físico da seleção de Portugal quando disputou o Mundial do México, em que ele nos dizia, meus amigos, a lógica da preparação física é uma batata, é zero. Esqueçam isso, que há equipas muito bem preparadas que partam-se de perder jogos e há equipas mal preparadas que ganham jogos. Por isso, invistam no jogo. Portanto, essa questão para mim tirou-me um peso. E eu costumo dizer, Marcel, eu vou fazer um jogo que tu vais arranjar cinco amigos e eu vou arranjar outros cinco amigos. E vamos começar a fazer três vezes por semana, vamos começar a fazer uns joguinhos contra os outros. Na primeira semana as nossas pernas vão doer. na segunda semana nós já vamos estar melhor. Na terceira semana já não dói nada e nós já jogamos e o nosso corpo adapta-se a tudo. Portanto, isto quer dizer que o próprio treino do jogo vai-te dando tudo aquilo que tu precisas para responder àquilo que o jogo te pede. E isto, eu tenho isto como certo. Portanto, aquilo que nós vemos através das metodologias da posição tática mais virada precisamente também para a questão do jogo, tanto tático que tem a ver mais com aquilo que é a ação do jogo, mas com uma preocupação muito grande em que o jogador esteja sempre fresco. E porquê? Para tomar boas decisões e quando tu queres ter um jogo em que tens que dominar a bola e a bola é um problema, não é? Tu tens que ter, tens que pensar bem, tens que estar fresco. E nós muitas vezes o treino é demasiadamente intenso que causa fadiga no jogador. E ao causar fadiga no jogador o oxigênio não entra no cérebro e ele toma mais decisões. portanto, quer dizer que nós muitas vezes achamos que a quantidade de treino e agora com esta nova visão da quantificação de tudo o que é tudo o que é físico, tu tens necessidade de criar longas distâncias, médias distâncias, distâncias intervaladas com acelerações e tal, porque achas que se não tiveres isso que não vais jogar. mas se fizeres um jogo de 5 contra 5 com 3 equipas e promoveres com intensidade aquilo que é o jogo eles vão-te dar precisamente isso. Portanto, esta nova versão e esta nova visão e porquê? Nós também sabemos, Marcelo, que isto é um negócio à volta disto. Houve muita gente que entrou, muitas áreas que entraram no futebol, tudo bem, não há nada contra, mas nós perdemos aquela que é mais importante, que é focarmos no jogo, na evolução daquilo que eu tenho que fazer para melhorar o jogo. E neste melhorar o jogo nós precisamos de melhorar essencialmente o jogador no entendimento do jogo. E a grande questão que eu ponho é esta e é aquilo que eu sinto na minha experiência. Dois jogadores com bola muitas vezes não sabem passar um. Três jogadores com bola não sabem passar um. E eu desafio qualquer treinador a pegarem três jogadores contra um defesa mais igual a rede a ver se marcam muitos golos. E eles não marcam muitos golos. E eu até vou voltar a outro exemplo mais prático. Toda a gente trabalha à linha de quatro. Seis contra quatro ou sete contra quatro contra uma linha de quatro e eu pergunto marcam muitos golos? E eles dizem não, não marcámos muitos golos. Mas estamos em superioridade numérica. Quer dizer que a superioridade numérica existe para mim muitas vezes é um mito que ela existe realmente mas não sabem ter a partir dela. Porquê? Porque os jogadores não dominam o básico. E o básico o que é? Dois jogadores têm que saber passar um. Três jogadores têm que saber passar um e passar dois. Mas como é que isso se faz? E toda a gente treina isso mas não treinam da melhor maneira porque não sabem o pormenor. E o pormenor em alto nível e quando entras no jogo é que marca a diferença. Orientação corporal o tempo certo em que tu atras em que soltas portanto muitas coisas que só são melhoradas se tu treinares o jogo. Portanto neste momento Marcelo aquilo que eu sinto a nível de treino é que nós treinámos muita coisa e até conhecendo um bocadinho daquilo que é a realidade do Brasil porque há muitos jogos e pouco treino. Portanto se nós ainda tendo muitos jogos ainda no pouco treino temos estamos preocupados na questão física com certeza que a parte do jogo se vai perder. Por isso resumindo e concluindo o treino direcionado para o jogar e ir ao jogo retirar aquilo que precisas para melhorares através do jogo aquilo que tens de fazer no jogo seguinte. E isto é que te vai dando indicadores nas relações e as ações que a tua equipa vai promovendo durante o jogo no sentido de quê? De não perder a bola e marcar gol. Porque aquilo que tu queres é não perder a bola porque eu costumo dizer na China eles achavam muita piada que no futebol há duas coisas ou jogas ou corres. Se jogares tem que ser e se és jogador se tens de jogar e jogar é com bola. Quando não jogas tens de correr. Agora se queres ter a bola mais vezes tens de correr mais rápido para recuperar mais vezes. E aqui é que entra a versão do treino estruturado e do Paco Seru. Porque o conceito tradicional do ataque e defesa não existe. Existe o dispor da bola. Eu disponho da bola para criar vantagens para poder marcar golo e ao mesmo tempo também quero dispor da bola muitas vezes para defender. Porque se eu tiver a bola o adversário não tem a bola portanto eu também estou a defender. E a gestão do jogo dos ritmos do jogo muitas vezes são importantes. Portanto são conceitos diferentes mas que giram à volta de quê? A bola e o Paco Seru diz uma coisa que para mim é fantástica a bola é a energia do jogo e a energia tem que ser distribuída. E se tu a bola passa uns com os outros essa energia a tua equipa vai jogar melhor vai ser mais feliz e de certeza vai atacar mais que tem mais vezes a bola e está mais perto de ganhar. Portanto é um bocadinho estas relações que eu penso que não sei se foi claro na explicação mas pelo menos é a minha visão daquilo que no fundo acontece no futebol. O desafio hoje do futebol brasileiro é evoluir em questões ofensivas o talento já não resolve porque evoluímos na parte defensiva e por N fatores é muito mais fácil defender do que atacar no futebol o campo é grande o gol é pequeno tem um goleiro que é um jogador que pode pôr a mão na bola para evitar o gol enfim daria uma tese de doutorado aqui explicando porque é mais fácil defender do que atacar. Fernando eu queria falar agora e quem está acompanhando está se deliciando a gente queria ficar horas aqui mas já partindo para uma parte final eu queria falar das relações da comunicação da liderança da figura do treinador que para mim é fundamental e talvez nisso os brasileiros eles sempre tiveram uma gestão do ambiente muito grande principalmente o ex-jogador mas há técnicas há ferramentas que o profissional pode desenvolver competências que ele pode definir para melhorar isso aí então a gente já se cruzou e você falou que fez PNL eu também fiz na relação da linguística aquela ferramenta incrível maravilhosa eu queria te ouvir sobre isso como que funciona Fernando como que você enxerga esse viés do treinador na parte das relações da comunicação como que você trabalha tudo isso sim essa realmente é realmente uma grande questão e deixa-me dizer que foi realmente nos meus últimos 12 13 14 anos foi aquilo que eu fui procurar mais conhecimento e por isso é que entrei no coaching entrei numa certificação em PNL em Programação Neurolinguística porque quando nós lidamos com pessoas nós temos que entender com quem estamos a falar nós não lidamos com jogadores nós lidamos com pessoas que jogam futebol e muitas vezes entender a pessoa por trás do jogador vai-te ajudar a potencial vai-te ajudar a criar estados emocionais no jogador que lhe permita mostrar todo o seu potencial portanto ainda para mais no meu caso gosto de um jogo jogado portanto os jogadores têm que ter confiança têm que acreditar nele têm que gostar de ter a bola têm que gostar de se relacionar e falaste de uma questão que eu acho que é muito importante porque a comunicação é importante e nós não percebemos que muitas vezes a maneira como comunicamos não é potencializadora não é o jogador não entende muitas vezes portanto e eu costumo dizer um dos pressupostos da PNL é que a comunicação vale pelo resultado que obtens dela e nós muitas vezes achamos estou farto de dizer isto estou farto de dizer isto de dizer aquilo e as coisas não acontecem se não acontecem foi sinal que tu não disseste então tens que criar outro tipo de estratégia e isto tem uma dimensão muito grande tem uma dimensão muito grande porque nós hoje lidamos com com jovens com jogadores que não têm um foco não estão muitas vezes focados naquilo que é essencial com as redes sociais a família os empresários todas as solicitações à volta do jogador retiram-lhe o foco então tens que criar estratégias para captar essa atenção por um lado por outro lado é perceber que a maneira como eles interpretam a tua mensagem muitas vezes tens que dizer que o problema também é teu portanto e então tens que criar mesmo a nível de treino mesmo a nível de exercício mesmo a nível tens que criar tens que criar uma relação que seja que seja perceptível que seja simples portanto agora o que eu sinto é que nós muito facilmente também perdemos o controle o treinador muitas vezes pela emoção do jogo pelas pressões a que é sujeito tem sempre necessidade muitas vezes de arranjar culpados de arranjar maneiras de desviar um pouco da sua responsabilidade eu pessoalmente vejo ao contrário portanto a mim o meu grande desafio é sempre questionar-me a mim próprio se isto não está a acontecer o problema é meu se o jogador não está a conseguir fazer isto o problema é meu portanto e nós deixámos de focar de focar portanto ou de argumentar desculpas e focámos mais na questão das soluções portanto dizer-te que uma boa comunicação ou conseguires entender aquilo que te rodeia e hoje quando falámos nisso Marcelo há uma coisa muito importante eu costumo dizer que hoje lidar-se com o treino e o jogo é fácil difícil é lidar-se com tudo que está à volta porque hoje o treinador não é só um gestor que tem que comunicar com o seu grupo de trabalho não eu tenho vários departamentos à volta os média tem muita gente em que tu tens que saber o que te rodeia e se tu conseguires ter uma comunicação influenciadora em que ponhas todos integrados dentro daquilo que é as tuas ideias e elas façam sentido então tens essa capacidade vais ter muito mais sucesso e de certeza que depois no fim os resultados serão diferentes por isso essa é uma área que eu acho fundamental e que requer realmente um aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento é muito feito na base daquilo que também é o erro é o falhar e falhar mas tentar outra vez mas procurar uma maneira diferente de falhar e hoje o jogador de futebol eu passo muito tempo do meu trabalho a aumentar a autoestima dos meus jogadores a fazer-lhes sentir não há falhança há feedback há informação tu não falhaste tiveste a oportunidade de perceber não era daquela maneira que tu fizeste as coisas tens de fazer melhor a seguir e o futebol dá-te isso o treino dá-te isso falhaste-se aqui mas agora falhaste um penal tudo bem viste que não era daquela maneira no treino eu segui já podes melhorar isto é constante é diário portanto isto é que nos mantém um bocadinho vivos mas acho que realmente e a tua questão foi muito pertinente e muito inteligente porque realmente essa é uma área que o treinador tem que ter muito cuidado por isso é que nós aqui já questionamos quem é que treina o treinador não é? portanto e hoje o desenvolvimento pessoal apareceu a questão da da imagem também portanto aqui há outras áreas que dava para nós falarmos aqui mais umas horas porque hoje já nos falei marketing hoje é o personal branding portanto eu sou uma marca não é que estou no mercado que tipo de imagem que eu quero promover os meus jogadores também têm que perceber isso portanto o que é que tu vais fazer durante esta época para chegares ao fim não é? e mostrares o teu trabalho por isso é que eu há uns anos atrás aliás houve uma reportagem eu meto os jogadores dentro da minha ideia filmo os jogos e depois ainda faço os cortes e eu é que faço os vídeos dos melhores momentos deles porquê? porque o melhor momento do jogador tem muito de mim não é? portanto e eles depois ficavam a admirar se ficavam naquilo porquê? porque eu quero aumentar a autoestima tu fizeste isto de vão mas tu ias ter feito mais e às vezes os jogadores dizem oh Márcio você queria o vídeo daquele jogo mas queres o vídeo porquê? não marcaste-se um golo não fizeste uma assistência não fizeste um drible o que é que tu acrescentaste ao jogo? e esta hoje é a grande questão de todos os profissionais em qualquer área Marcelo não sei se deves sentir isso o que é que tu tens para acrescentar mais valor à tua empresa não é? à tua entidade ou à tua equipe e isto é que é a grande questão que nós muitas vezes temos que eu quero estar no futebol sou um velho mas eu tenho que acrescentar sempre alguma coisa o que é que eu trago de novo? para quê? para acrescentar valor para que as pessoas também depois vão atrás de mim e nós às vezes achamos que as coisas não passam por aí mas dependem muito da maneira como nós lidamos com isso não, para mim faz todo sentido Fernando que legal isso é um conceito que é muito pouco falado nesse mundo de profissionais do futebol personal branding eu acredito muito já estudei isso aí você se enxerga isso aí faz todo sentido para mim você se enxerga como uma marca e os sinais que você vai emitindo um treinador ele se comunica de várias formas não só em entrevista em rede social mas a maneira com que a equipe dele joga é uma forma de ele se comunicar o movimento de mercado que ele faz é outra maneira de ele se posicionar você trabalha isso questão de posicionamento também, Fernando? pronto a minha entrada nos envolvimentos pessoal aqui há muitos anos atrás quando eu entrei no coaching sabes que quem entra nisso já não volta é uma viagem sem volta eu mudei muito a minha vida mudei muito a minha visão das coisas e por isso é que esta é a minha paixão eu constantemente preciso de me portanto eu sou velho em idade mas as minhas ideias funcionam sempre e mesmo pronto neste grande desafio que se põe hoje no futebol do processo ofensivo portanto eu sou um apaixonado pelo processo ofensivo hoje estou a desenvolver estudo desde janeiro para cá portanto quando saí do meu 4-4-2 portanto entrei no 4-3-3 e noutras coisas noutros desafios e descobri coisas fantásticas porque porque eu sinto necessidade de ir à procura eu ando sempre ao contrário Marcel portanto toda a gente treina à pressão a reação à perca e eu treino a fugir à pressão portanto os meus treinos é eu sei que eles me vêm impressionar mas como é que eu vou fugir disso deixa-os vir eu preciso deles e hoje nós andamos nisso de controlar o adversário das marcações individuais e eu ando quando olho para o jogo do Brasil vejo um bocado isso e opa ainda bem deixa-os vir marcar eu preciso que eles me venham marcar porquê? porque nós temos ideias nós treinámos isso sabemos eles vêm nos marcar mas nós vamos sair muito fácil disso e vamos criar vantagens no possível portanto isso são desafios constantes portanto hoje andamos a defender com linhas de 5 e de 6 e eu às vezes questiono assim pergunto mas porquê? estava-se a marcar tantos golos que agora tivemos que começar a defender ainda mais não é verdade são modas são tendências e eu acho que o futebol precisa de sermos mais positivos e pronto e concordo portanto talvez numa próxima oportunidade falámos dessas questões ofensivas como é que nós ultrapassámos uma linha de 4 como é que tirámos vantagens em relação às linhas de 5 ou de 6 que eu também quero saber para mim portanto a mim depois nós ultrapassarmos um ultrapassarmos os outros agora como é que o jogador entende isso? e o jogador está sempre disponível para aprender coisas novas o jogador muda quando ele sente que tem vantagem com aquilo que vai mudando o seu comportamento ele sente vantagem sente prazer e eu concordo muito daqui a dia ouvi alguém que nós podemos saber muito mas se os jogadores não estiverem connosco não sentirem prazer e as coisas não fizerem sentido para eles não vale a pena andarmos aqui claro pontualmente há jogadores que resolvem há treinadores que conseguem estou num patamar escolher os melhores jogadores tudo bem mas quando chegas a um nível que é preciso mais alguma coisa são as boas ideias e as ideias que marcam a diferença eu acredito um bocadinho nisso e esta marca aquilo que eu transporto aquilo que eu quero transportar é aquilo que talvez faz com que eu fosse aparecer no Shakhtar eu não fui aparecer no Shakhtar pelas ideias ou pelos títulos que ganhei ganhei e perdico-me aos outros foi porque o Zé Bote que é uma pessoa com uma visão fantástica sabia as minhas ideias sabia aquilo que eu fazia com equipas onde andava e chegámos lá e levou-me precisamente porquê? porque o Shakhtar faz do estilo é a bandeira do clube é o seu estilo de jogo o seu presidente gosta que se ganhe mas jogar com o estilo e tem 14 brasileiros lá no grupo porquê? porque é um jogo mais técnico só que eles pensavam que a academia para jogar assim precisava de brasileiros e agora eu provei que não precisava nada nós fomos campeões sub-17, sub-19 sub-21 no ano passado se não fosse a pandemia mas a jogar um futebol que eles não estavam oito anos porquê? não é os brasileiros era uma questão de ideias é uma questão de e os milhos ucranianos cresceram muito e divertiram-se muito e mostraram que estão lá por isso é que eu digo que as boas ideias quando elas são influenciadoras e o jogador sente prazer não há limites para isso isso para mim acho que é aquilo que o futebol precisa também que legal que legal mister olha a oportunidade absurda no que você está falando quem está acompanhando até o final quem chegou até aqui está se deliciando com tanto conhecimento para a gente já partir para o final Fernando eu queria te perguntar sobre essa questão dos técnicos portugueses aqui no Brasil eu nunca separo por nacionalidade porque técnicos de Portugal vieram aqui e não tiveram muito sucesso vou voltar no pressuposto da PNL que você falou também não existe fracasso tudo é feedback então nunca falem fracasso falem ações que não deram certo o Jesualdo Ferreira que é incrível um baita profissional ficou 15 jogos no Santos vários outros vários outros não vou ficar citando nomes mas muito marca o Jorge Jesus que eu citei e o Abel Ferreira agora no Palmeiras que ganharam o Libertadores da América que é a verdadeira cobiça dos clubes aqui no Brasil e também na América do Sul como que você enxerga isso? é fato que a escola portuguesa de treinadores ela é mais antiga que uma escola do Brasil que agora vai se formando agora a CBF investe em cursos em formações era muito na base da tentativa e erro muito aleatório o trabalho de um treinador aqui a gente pouco escreveu você pega o que o Pelé Santana fez o que o Zagallo fez isso não está documentado isso não está registrado se perdeu ali o Zagallo foi um grande gênio tático na Copa de 70 mas enfim como que você enxerga isso? Fernando esses técnicos portugueses vindo em massa aqui o Ricardo Sapinto no Vasco foi demitido com pouco tempo também e o time acabou caindo depois que ele saiu enfim como que você vê essa entrada dos profissionais portugueses aqui de maneira maciça no futebol brasileiro é uma questão natural isso mostra um pouco um gap que a gente tem aqui do treinador brasileiro que está perdendo mercado local mercado doméstico e já não tem mercado nas minhas ligas não tem nenhum treinador brasileiro nas principais ligas do mundo enfim essa visão treinador como que é para você Fernando de Portugal acompanhando o que acontece no mercado brasileiro sim não há dúvida não há dúvida que a escola eu acho que nós não temos uma escola de formação de treinadores em Portugal o que o treinador português tem é uma grande capacidade de se adaptar de perceber o que está à volta e depois cada um desenvolver determinado tipo de ideias e metodologias e pronto agora não podemos dizer que eu sou também um bocado crítico em relação a isso portanto não tenho acompanhado nos últimos anos porque evoluiu um bocadinho é muito difícil tirar o quarto nível ser o FAPRO aqui em Portugal porque como em todo lado obriga a uma série de requisitos mas os conteúdos não são do melhor agora o Mourinho veio de certa maneira abrir as portas portanto aquilo que é a visão do treinador português esta esta vertente tática portanto que nós vamos desenvolvendo sobre aquilo que é a organização de jogo não é tomou conta de alguns mercados porquê? porque nós acrescentamos à capacidade física alguma organização portanto uma organização que tem essencialmente a ver muito com a maneira como nós protegemos a nossa baliza e não a organização ofensiva agora nós estávamos a falar de dois casos o Jesus que já marcava a diferença cá portanto realmente por essa visão tática e o detalhe com que ele transporta para o jogo não é? em alguns detalhes portanto que realmente potencializam depois o jogo e o jogador portanto e o jogador se sente que o treinador o ajuda e aliado depois também a gente sabe que o elenco do Flamengo naquela altura era um elenco forte portanto acabou por ajudar ao resultado o Abel já é um bocado diferente o Abel é um amigo pessoal é um amigo que eu a curiosidade é que eu que o meti na PNL porque ele também fez uma formação em PNL e o discurso dele tem muito também disso mas há uma coisa que nos caracteriza também que é a questão da paixão portanto a envolvência que nós temos e a envolvência com o que nós também conseguimos agregar o jogador à volta desse tipo de ideias e as ideias portanto quando começam a fazer sentido para o jogador e nós começamos a ligar portanto o Abel também lida muito com isso com as relações que criam não só as relações profissionais mas as relações afetivas os resultados começam a aparecer porque o jogador começa-se a libertar e começa realmente a mostrar um lado o seu melhor o seu potencial portanto os outros casos quando falamos no caso até do João de Ferreira realmente é uma entidade cá em Portugal diferente dos outros porque mais ligado a processos simples técnicos de posicionamentos mas que também vazeia muito naquilo que é a sua organização defensiva mas depois está muito dependente daquilo que é a criatividade e muitas vezes a iniciativa do jogador o saber lidar com o contexto o saber perceber muitas vezes e adaptar-se é isso que marca a diferença do técnico português agora aquilo que eu sinto é que em todos os lados poderá haver bons técnicos o que eu sinto é que nós muitas vezes somos muito fechados nós muitas vezes achamos que estamos a esconder eu sou muito crítico aqui porque eu mostro tudo e por isso eu tenho alguns assistentes que me diziam mas isso nós pomos os jogos todos os adversários ficam a saber como é que nós jogámos e depois é mais difícil não o meu desafio é esse é saberem como nós jogámos e nós ainda assim conseguimos ganhar portanto nós muitas vezes fechamos aqui algumas coisas enquanto devemos nos abrir mais e aquilo que eu sinto do técnico brasileiro é assim os títulos que o futebol brasileiro deu e ganhou portanto e tudo aquilo que o futebol brasileiro representa no mundo do futebol é muito forte mas como as coisas evoluíram portanto o processo evoluiu e mesmo o potencial do jogador também evoluiu mas evoluiu para lados que já não dão aquilo que o futebol brasileiro tinha tanto tinha antes e eu concordo com o Marcelo quando diz que a criatividade agora já não resolve nada já não resolve tudo portanto está-se a perder isso porquê? porque eu acho que o técnico brasileiro tendo falta tendo falta do conhecimento da anatomia da fisiologia pensou que desenvolvendo o jogador brasileiro na parte física que depois o resto estava lá já não é verdade porque o tempo que eles passam a desenvolver o jogador no ginásio e na parte física estão a perder na prática do desenvolvimento do jogo e essa é que é a grande questão e quando no futebol brasileiro pensei que eu dizia há pouco eu sou o Brasil eu não posso perder tempo a pôr os jogadores a correr e a saltar e a fazer alternos não, não posso porque eu tenho é que pô-los a jogar portanto lidar com este equilíbrio é que eu acho que pode marcar a diferença agora eu posso dizer que nós não temos uma escola de futebol de treinadores portugueses nós temos treinadores portugueses que se adaptam em todos os cantos do mundo e transportam aquilo que eles transportam mais tem a ver com questões táticas e de organização e depois pronto vão gerindo as coisas e o sucesso vai aparecendo em zonas de pressão de grande pressão nós temos treinadores portugueses que não se implantaram em lado nenhum muitas vezes portanto porquê? porque muitas vezes depois é assim há aqui questões que nós muitas vezes não controlamos Marcelo muitas vezes o Josualdo nós não sabemos o que está por trás do insucesso do Josualdo se foi insucesso muitas vezes o treinador não controla tudo porque há questões estruturais dentro dos clubes que não permitem o treinador fazer o melhor trabalho e nós muitas vezes não sabemos isso agora sabemos é que o treinador pelo resultado é que paga sempre a fatura não sei se faz sentido aquilo que eu te estava a dizer ou não não aqui no Brasil a média de 3 meses o treinador a média de 2 a 3 meses série A no primeiro patamar e isso é um sinal também de alguma incompetência portanto eu tenho que dizer isto mesmo de quem contrata com certeza se me contratarem a mim venho contratar uma ideia venho contratar alguém que desenvolve um determinado tipo de trabalho e se eu chego a algum lado é porque viram em mim portanto e por isso é que eu acho que quem contrata tem que perceber qual é o perfil de quem está a contratar e aquilo que quer e do mesmo lado o treinador também tem que ser muito claro nas ideias que transporta para a instituição quando vai eu tenho que dizer ao presidente que me contratar o meu processo é isto 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 o que é que você quer é isto é aquilo que eu faço assim assim agora isto pode realmente funcionar já ou pode estar dependente de coisas pontuais que nós não controlamos mas vocês têm que perceber que o processo é isto e quando o processo começa a crescer a tendência é depois continuar a ganhar porque todas as equipas têm este período o Abel começou muito bem o Jesus não começou muito bem mas depois claro tinha algum poder manter-se depois as coisas cresceram portanto todo o processo bem estruturado requer tem altos e baixos mas no momento mais frágil é aí que a estrutura tem que mostrar a confiança no treinador e quando a estrutura aguenta e consegue-se portar a pressão externa aí sim aí depois as coisas estão entendendo pelo menos é isso que a experiência nos vai dizendo e caso sucesso que é isso que vai acontecer que legal não incrível incrível o Guardiola não começou bem a Premier League passada e deu no que deu quase ganhou a Champions e aí seria uma outra conversa mas enfim Fernando muito obrigado olha foi incrível quem ficou até o final se deliciou repito eu saio melhor dessa entrevista obrigado por compartilhar tanto conhecimento e sempre como última deixa eu coloco uma visão de 3, 5 anos do profissional falar como ele imagina que vai estar o futebol eu queria fazer diferente com você porque a gente acaba de sair de uma Eurocopa e de uma Copa América a gente grava esse material dia 16 de julho de 2021 uma sexta-feira aqui no Brasil 3 horas da tarde aí em Portugal você está em que horas professor agora? já são 7h25 ah tá já são 4 horas são 4 horas a mais então a gente acaba de sair de uma Euro de uma Copa América então eu te pergunto como última pergunta te agradecendo e olha de verdade foi muito boa essa entrevista muito bom esse bate-papo como que você imagina taticamente as tendências para a Copa do Mundo do Catar do ano que vem sabendo que a gente terminou agora uma Eurocopa repito com a Itália campeã uma Copa América com a Argentina campeã em cima do Brasil como que você vê marcações a linha de 6 em muitos momentos ou uma linha de 5 para atacar você postou no Twitter replicou um vídeo muito bacana do lateral fazendo gol do lado oposto entrando pisando na área achei incrível esse material mas enfim eu queria te ouvir te agradecendo Mister foi incrível obrigado mais uma vez e como última pergunta fica aí essa reflexão sobre as questões táticas que você enxerga para a Copa do Mundo ano que vem obrigado um grande abraço Fernando tá Marcelo obrigado eu foi um prazer espero ter correspondido das expectativas e não há dúvida nenhuma que em relação a essa última pergunta eu acompanhei um bocadinho mais alguma parte do europeu e não tanto a Copa América vi depois a final e realmente realidades diferentes mas com grandes grandes jogadores grandes jogadores podem como eu digo eu acredito que a qualidade do jogador está muito acima às vezes da qualidade do jogo que anda por aí agora aquilo que nós temos que tirar e eu acredito e peço portanto como amante do futebol e notámos uma evolução da Alemanha já uns anos atrás deixou de ser um jogo tão físico para ser um jogo mais trabalhado a nível técnico e notámos que agora esta Itália já não é uma Itália só defensiva portanto grande consistência mas uma Itália com bons jogadores também constrói e também uma uma Inglaterra que já não é aquele futebol tão direto e tão físico para também já construir portanto eu penso que a tendência vai ser investir mais nessa capacidade realmente de controle do jogo pela bola e eu estou lembrando que a Inglaterra no último jogo na meia-final com a Dinamarca teve um período quase três minutos no final mesmo que estava a ganhar é claro mas de controle do jogo pela bola portanto eu acredito que realmente vai-se continuar a manter essa consistência defensiva mas que o controle do jogo pela bola portanto vai ser mais equilibrado portanto nós vamos começar a ter equipas que realmente vão usar muito mais a bola aquilo que eu lamento e aquilo que realmente acontece e é isso que eu não percebo e passou-se também com Portugal portanto e há aqui uma analogia muito interessante é que as equipas investem muito numa fase de espera a procurar ver o que é que o jogo dá e depois investem mais um bocadinho já na parte final portanto em função de mas o engraçado é que quando as equipas entram a perder ou sofrem o golo então já aparece o melhor das equipas portanto quer dizer que o mau resultado potencializa a parte forte do 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 jogador e da equipe e eu pergunto mas se as coisas estavam lá porque é que não começaram antes portanto eu acredito e peço que haja mais coragem da parte dos treinadores que acredite mais no jogador e que não se torne esse jogo esse jogo mais de expectativa de esperar o erro e da transição transição até é um nome que eu não gosto sabes que eu costumo dizer que aqui antigamente nós íamos pontapé para o ar para a frente agora é transição rápida transição rápida agora vai sair a transição rápida por isso eu penso que a tendência será servirmos destas equipas que foram às finais e olharmos para elas e percebermos que já não é só o correr já há muito mais ligações já há mais curto e depois claro há esta explorar não é de algumas situações que eu acredito que vem de encontro ao meu jogo e dou-te só para finalizar um dado muito interessante deste europeu foi o europeu onde se marcaram mais golos na própria valesa e porquê e esta é a dica que eu deixo em termos de finalizar o meu jogo ofensivo lança-teia-se numa coisa muito simples aquilo que eu quero é virar a linha defensiva contra a própria valesa e como é que eu vir a linha defensiva contra a própria valesa se eu conseguir chegar à linha de fundo à última linha mas quando eu chego à última linha chego perto da linha de canto só para fazer um cruzamento pelo ar vou entrar na área ou vou atacar o guarda-redes porque quando a bola passa entre a linha defensiva e o guarda-redes quando eu viro a linha defensiva contra a própria valesa nós marcamos golos na própria valesa este europeu foi o europeu onde se marcaram 11 golos na própria valesa quer dizer o quê? quer dizer que eu também já fiz uma publicação sobre isso a vantagem posicional o que é que nós queremos virar e eu espero que saibam como virar as linhas de 5 ou de 6 não interessa contra a própria valesa e aí eles perdem a vantagem porque nós orientamos a orientação corporal contra a própria valesa e eles acabam por marcar golos portanto eu acredito que se vão procurar mais soluções ofensivas e que se procurem caminhos em que se tira a vantagem numérica o que muitas vezes defender com muitos não é defender bem e aí que o Jesus dá lições a muita gente não é defender com muitos que se defende bem mas é realmente saber lidar com estas questões que eu acho que o jogo nos pode acrescentar alguma coisa mas eu continuo a achar que ele vai continuar a manter-se mais na espera mas peço que isso realmente não aconteça agradecer Marcelo foi um prazer para quem este convite e pronto desculpem-se eu fui um bocadinho exagerado não foi incrível aquilo que eu penso por isso estarei sempre disponível estou sempre disponível para partilhar e quero ver se não vou morrer sem ir ao Brasil e quem dera que eu um dia te possa conhecer pessoalmente ou se tu viares a Portugal eu também vou poder te receber aqui porque o teu trabalho vamos tomar um bom vinho juntos o teu trabalho tem sido fantástico e nós precisamos de quem realmente faça estas questões do jogo e nós aqui não temos muito quem faça isso por isso é minha admiração também pelo teu trabalho que legal e muito obrigado por este momento legal incrível obrigado esse então Fernando Valente conosco aqui foi um prazer obrigado Fernando obrigado